Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve no canal e ative mais um vídeo pra vocês Galera, essa vez aqui estamos no Zula Mano, vídeo novo de Zula Cara, essa vez aqui estamos de UMP Galera, estamos com a UMPzera aqui Vocês podem ver, estamos de UMP Vamos testar essa UMP aqui Coloquei um silenciador nela Porque eu tinha um silenciador pra ela Já que eu tinha ganhado em um baralho Então, a gente está de UMP com silenciador E vamos testar essa UMP aqui Que é aqui no Zula Vamos ver se ela é boa Se vale a pena comprar a UMPzera, cara Nossa, já de cara o dano dela não é bom, né, cara? O dano dela Como ela é uma... Como ela é uma submetralhadora, né, cara? Ela é muito boa de perto Mas de longe é bem tenso, né, cara? Nossa, o cara não morre, velho Quase que morre E vamos aqui, vamos lá Lembrando, cara, não esqueça o like no vídeo Mano, fortalece muito aquele seu like no vídeo Então já deixe aquele seu like Que fortalece pra caramba, mano Estamos de UMP com o silenciador Ah, mano, olha isso, velho Deu o tiro na cabeça do cara Não foi HS, mano Que mentira, velho Vamos lá, clã, vamos lá, clã Estou com essa pistolinha nova também aqui, ó Que é a Krugerzinha Com mira, ó O cara não morre, velho Nossa, velho O cara tomou uns 4, uns 5 tiros já Mentira, velho Mentira, mano O cara tomou uns 4 tiros de pistola Não morreu, velho Pistola também é bem tenso Vamos lá, vamos jogar de UMP, hein O FOC aqui é UMP-Zera O FOC aqui é UMP-Zera Pegou mais um aqui Tem um sniper safado Mano, esse sniper aí tá foda, hein Sniper aí safado, mano Vamos lá, galera Vamos que vamos Tamo 5 barra 7 no game aí já E vamos que vamos, mano Cara, já falo pra vocês Que de cara Não curti muito essa UMP, cara Por que, Jush? Porque ela não tem um dano tão bom E ela só é boa de muito perto, tá ligado? Então você tem que ter A distância muito curta Pra dar um dano significativo no cara, velho Acabou a bala Ai, 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 ai Nossa, velho Tinha um cara nas costas, né? O Logan nas costas Vamos que vamos, galera Como eu já falei, cara Lembrando, deixa aquele seu like no vídeo, mano Fortalece muito aquele seu like no vídeo Nossa senhora, mano O cara não me viu ainda Matei Na cabeça Mais um aqui também Tem pouquinho pra nós Vamos que vamos Tamo em primeiro, hein, clã Tamo em primeiro da sala 10 barra 9 pra nós aí E vamos que vamos O cara roubou meu O cara Não tô em primeiro ainda Vamos lá, galera Não tomo de UMP Em primeiro lugar aqui Que não é uma coisa tão fácil, velho A UMP não é tão boa, mano Mas dá pra jogar, velho Não é uma arma que não dê pra jogar, velho Dá pra jogar de UMP Só que Ela não é tão boa, né, mano? Já vamos roxando aqui Porque a gente tem que Encurtar a distância, mano Vamos lá A gente tem que Encurtar a distância Porque se a gente ficar De meio longe A gente já toma, tá ligado? A gente toma um dano cabuloso E não consegue dar um dano Tão bom, tá ligado? Então vamos aqui Vamos Não sei aonde tem, brother Nossa, velho Que lag, mano Que lag deu agora, hein, clã Vamos lá Subindo aqui, clã Subindo aqui, clã O cara tá de 12, mano Ele não morre Ficou com 12 de vida, mano Ah, pegou minha UMP, velho Ficou louco, velho Moleque pegou Minha UMPzera, clã O cara aqui, ó Morre Tem outro ali, ó O cara caiu aqui Ai Vamos lá, vamos lá, time Cara, meu time não tá me ajudando não, hein, velho Esse cara de patente alto Meu time aqui Tão com nada, mano Tão com nada, hein, mano Vamos lá, clã Mais outro aqui, ó Tô papando uns fragzinhos aqui, mas Tão matando, né O importante é matar, clã O importante é matar Mais um aqui Ai, 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 ai Tentar correr, mas não deu, velho Deu um, hein, velho Vamos lá Olha, eu tô 16, cara O outro cara do meu time tá 9 Os caras do meu time não conseguem matar, velho Vamos lá, timezera Tem cara aqui metendo bala no meu time Nossa senhora, mano Não tomou HS, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não pode ficar pro negativo, não, mano Fica positivo, clã Morreu já Morreu Vinguei minha morte de meu amigo Vingança Batiu, passou aqui, ó Já vamos Tem cara aqui, já Nossa O cara tomou uma rajada Quase que não morre O cara caiu aqui, ó Nas minhas costas Cortou pra nós Bora, moleque Bora, meu irmão Bora Ah, não tem nem como, velho Trocar de longe O cara Nossa, Logan Mais 5, moleque O cara tem M468 Mais 5, mano Só uma rajada Você falece, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Clã Descemos aqui, ó Vamos tentar pegar a costa Vamos tentar pegar a costa, hein Nossa, cara Tá fiscando Que merda, velho Que merda, mano Que merda, mano Vamos lá Ah, vamos perder, velho Vamos perder, mas Vou ficar em primeiro, velho Não vou ficar em Não vou ficar Não vou passar vergonha de um pinão, velho Bora, time Bora, time Bora Dá um que é outro Dá um que é outro Naquele cara Nossa, mano Mano, não consigo citar o cara, velho Não consigo dar um que é outro, mano Acabou 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 Mas não vou ficar negativo, hein Não vou ficar negativo, hein General e barra 18, galera Então é isso, galera Vídeozinho de Zula aí pra vocês, mano Cara, essa UMP Mano, é mais ou menos, velho É uma arminha de É como se fosse um MP5, tá ligado? Ela só é muito boa de curta distância, velho Até mesmo de curta distância Ela não é tão boa quanto a M468, né Que tem um dano cabuloso, velho Então, essa UMP Eu não recomendo muito Vocês comprarem Comprar em ela, velho Só Eu não sei, né É melhor comprar a M468 mesmo, cara Porque essa UMP Que não tá com muita coisa, não Deixa eu mostrar a UMP A UMP que eu tô jogando Que eu vou pra vocês aqui, ó Essa UMPzera aqui, ó Cadê? 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 A UMP Aqui, ó A UMP com silenciador Só com silenciador Que tem de mais importante nela Esse silenciador que eu ganhei, mano Então é isso A gente vai ter que gostar do vídeo, cara Se você gostou já sabe Dê seu like, fortalece muito aquele seu like E é nóis Tamo junto Valeu, foi um abraço Até o próximo vídeo E fui É nóis Tchau 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 Tchau